Eu estou extremamente feliz com o que está acontecendo no exclusivo. E agora que eu voltei de viagem, nós vamos passar a ter os nossos hangouts regulares no nível de diálogo, de pergunta, de conversa, de interação, muito mais profundo. Eu quero convidar você a fazer parte do Caio Fábio exclusivo. Entre logo! Como é a sua relação com Deus? Aquele a quem ninguém jamais viu e jamais verá, nem hoje e nem em nenhuma eternidade. Deus é conhecido na experiência do coração. Qual é a sua relação com a natureza? A natureza fala de trilhões de complexismos divinos em todos os níveis. Como você lida com o seu próximo? Tem a sofisticação de um conjunto social e de um estado que quer ser a consciência do indivíduo, gradualmente, no curso do tempo, perderá a sensibilidade da sua própria consciência. Sem consciência reina uma sociopatia na gente, em todos os níveis. Que significados a sua vida traz para você? Projeto de significado para com a vida. A criação me apresenta significado, está tudo interconectado e interdependente. O significado da vida é cuidar do amor e interação uns com os outros. Jesus é o testemunho que a criação dá. Quem é Jesus para você? Que nele, Jesus, habita corporalmente toda plenitude da divindade. O Caio Fábio Exclusivo é um ambiente íntimo feito exclusivamente para você. Uma mentoria de espiritualidade aplicada a todos os níveis da sua vida. Entre no site caiofabioexclusivo.com, faça o seu cadastro e participe. Eu te espero lá.